Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, que alegria chegar até você nesse momento, hoje segunda-feira 18 de outubro, festa dia de São Lucas Evangelista, o escritor dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho de Lucas, colaborador de Paulo, um homem de uma ciência muito singular, escreveu, nos deixou esse Evangelho fantástico, né? Gente, quero convidar você, se você é novo, nova por aqui, por gentileza, se inscreve aqui no canal, isso mesmo, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá? E já de antemão, deixa seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai abençoar você. A palavra de Deus, né? Precisa da nossa curtida, do nosso impulsionamento. O Evangelho está em Lucas, capítulo 1, versículo 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos, para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, diz, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. E não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, através do evangelista Lucas, Jesus está nos dando aqui instruções muito diretas para os seus discípulos. Olha, a primeira coisa que o Senhor nos pede, rezemos pedindo vocações, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E nós temos que pedir mesmo ao Senhor que envie novas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, famílias santas. Depois Jesus continua dando instruções. Versículo 3, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. É, saiba disso. Nós que queremos ser de Deus, muitas vezes seremos enviados como cordeiros no meio de lobos. Por isso precisamos estar sempre em oração, por isso precisamos cultivar a virtude cardeal da prudência. Santo Tomás de Aquino tem um tratado chamado de prudenciado, latim quer dizer a prudência, né? Da prudência, sobre a prudência, que ele fala que a prudência é justamente essa capacidade de observar, de ter uma mente iluminada pela palavra de Deus, pela escritura, pela revelação e aí conseguir ter escolhas assertivas, saudáveis, sadias, boas nas situações normais do cotidiano. A gente está no meio de lobo e às vezes nós estamos entrando em armadilhas sem perceber. Então, cuidado para quem você revela os seus segredos, para quem você fala do que está no teu coração. Cuidado, seja prudente, vá com calma, sabe? Não conte sobre um projeto até ele estar acontecendo, até ele estar certo, né? Seja prudente. Muitas vezes nós estamos lidando com lobos no trabalho, na escola e a gente não pode dar munição, eu costumo dizer, para invejoso, para lobo, né? Seja prudente, vá com calma, não confie de uma vez, né? Costumo dizer, não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, ou seja, confie na providência que eu vou te conduzir na missão que eu te dei, diz o Senhor, vou providenciar o que você precisa. Ficar na casa, comer e beber do que eles lhe oferecerem, né? E onde você não for bem recebido também, vá para frente, deixa ali, né? Vá anunciar a quem quer ouvir. Mas saiba de uma coisa, todos nós, pelo nosso batismo, somos missionários, fomos enviados pelo Senhor e precisamos ir em missão, mas levando em conta essas considerações, contando com a providência de Deus, se Deus te dá uma missão, se Ele te pede para fazer algo, Ele vai providenciar os meios, tudo que você precisa para realizar essa missão. Creia nisso, piamente, o Senhor vai prover, né? Vá com essa prudência, sabendo que muitas vezes você está lidando com lobos, nem todo mundo vai te entender, te aceitar bem, sabe? Nem todo mundo vai falar bem de você. Então, cuidado, se prepare para as críticas e fortaleça, sobretudo, o seu coração em Deus. Mas veja bem, que privilégio, né? Ser enviado em nome de Cristo para levar a luz dEle, a palavra dEle, a verdade dEle. Que privilégio, que graça, né? Que fonte de alegria para o nosso coração. Saiba que você é missionário no seu trabalho, Deus quer que você evangelize aí. Você é missionário na sua casa, na faculdade, no metrô, no ônibus. Seja a expressão da alegria de Cristo, da presença de Cristo. Para aqueles que você encontrar, não tenha vergonha de testemunhar Jesus. Levar alegria, às vezes com sorriso a gente evangeliza mais do que com palavras, né? Sorria. Fale também de Deus, claro, é necessário. Seja a luz, Deus te envia em missão. Por intercessão de São Lucas, Senhor, nos batiza com o Teu Espírito agora, nos dá o entendimento do que ouvimos aqui. Abençoa a nossa semana, Senhor. Nos livra pelo poder do Teu nome, Jesus, das ciladas dos lobos ferozes que atentam contra a nossa salvação, contra a nossa felicidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sob vós, sob a água que vós apresentais. E permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Olha, eu desejo uma ótima semana para você. Tenha certeza que essa vai ser uma semana de bênçãos para a sua vida, tá? Então, já quero convidar você a não sair desse vídeo sem deixar o seu comentário. Três palavrinhas, menos de um minuto. Escreve aqui o que você entendeu que Deus falou ao teu coração, que ficou forte para você. Desse evangelho, dessa reflexão. Escreva aqui, tá? E também escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração às pessoas, às situações pelas quais você quer rezar. Vou rezar na minha missa por essas intenções hoje. Deus abençoe você.